Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar mais um vídeo, peço para você se inscrever no canal para dar aquela forcinha. Estou começando agora com o canal, ainda tem poucos inscritos, então a sua inscrição, ela vai me motivar bastante a continuar a fazendo novos vídeos, a trazer sempre um conteúdo que vocês vão gostar. Então se inscreve no canal, deixa seu like se gostar desse vídeo, deixa um comentário que eu também vou adorar te responder com muito carinho. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um tour pelo meu closet, e mostrar para vocês a forma que eu organizo cada coisa. Bom, essa organização que eu fiz aqui é a que é melhor para mim se encontrar no dia a dia, eu já tentei combinar por cores, organizar por tons de cores, já tentei também organizar o closet por modelos de roupas, mas gente, não deu muito certo não. A primeira questão, os cabides. Também tentei seguir uma certa semelhança com os cabides, mas não deu muito certo, porque, bom, esses rosas aqui mesmo, eu achei uma única vez no mercado, e depois nunca mais veio gente, e se veio, acabou no mesmo dia, porque quando eu fui já não tinha mais, então eu tenho só esses no tom rosa, e depois nunca mais consegui achar aqui na minha cidade. Aí, numa próxima vez que eu fui comprar cabide, eu só achei no tom branco. Aí trouxe esse joguinho aqui com seis peças. Bom, não, acho que eu consegui ainda dois joguinhos no tom branco, né? Tem bastante aqui. Mas aí depois eu já não achei mais, e aí no mercado só tinha cabides pretos. Então, ficou essa bagunça, gente. Não consegui uma certa semelhança, combinação de cabides, então ficou essa baguncinha legal aqui. Já as peças de roupas, olha, eu coloquei esse cintinho fininho aqui pra marcar. Assim, a forma que eu achei melhor de organizar as minhas roupas foi da seguinte forma. Desse cinto pra cá, são apenas peças de sair à noite. Roupas com brilho, né? Roupas em tom preto, vestidos mais encorpadinhos, mais sociaisinhos, né? Mangas com tule, saia em courinho, né? Ou seja, peças, tecidos mais de festa, né? Roupas mais elegantes, assim, que eu não consigo colocar no dia a dia. Tem esse macacão que é um arraso, em especial eu vi Tassianaves, né? Que é uma das maiores fashionistas do país, usando uma calça com esse mesmo tom, né? E com essas faixas laterais aqui no vermelho. Ó, aqui já são vestidos, né? Vestidos mais curtos pra festa também. É o vermelho, né? Ó, vestidos mais sociaisinhos. Esse aqui é maravilhoso, por sinal. Ele é no decote ombro a ombro, que eu acho muito chique. E desse cinto pra cá, gente, eu coloco roupas que eu consigo usar tanto no dia a dia, quanto à noite também, né? Mas por serem tons mais claros, modelos mais casuais, né? Eu consigo colocar no dia a dia. Então, aqui é uma misturinha boa de vestidos mais curtos. Esses aqui são vestidos mais curtos e midi. Esse aqui é uma remessa de longo, né? Tem vestido longo, mas esses dois aqui já são dois macacões. Ó, esse preto com fundo vermelho e esse creme com fundo rosa. Aqui, ó, esse aqui é mais um macacão na cor flamingo, coral, né? E esse aqui é um vestido longo no animal print, que eu amo muito. Aqui é um vestido também de festa. Gente, eu queria muito poder mostrar pra vocês a beleza de cada peça, mas eu preciso de espaço, né? Preciso muito comprar um novo guarda-roupa, porque esse aqui, pra quantidade de coisas que eu tenho, não é o suficiente. Então, eu queria conseguir tá mostrando pra vocês melhor a roupa, né? Mas vou pensar se gravo mais um vídeo mostrando as minhas peças preferidas, né? Alguns detalhes melhor. Então, ficou assim a organização. Desse cinto pra lá são roupas mais pra festas, que de forma alguma eu conseguiria usar no dia a dia essas peças. E desse cintinho pra cá são peças, assim, que eu consigo colocar tanto no dia a dia, assim, gente. Não no dia a dia pra ficar em casa, sabe? Não. Pro dia a dia, assim. É ir no mercado, fazer compra, ir no banco, ir na padaria. Quer dizer, no caso, ter que ir no centro da cidade, passar perto das pessoas, né? Então, são roupas mais arrumadinhas, né? Mesmo que dê pra usar no dia a dia também. Ó, meu guarda-roupa, ele amarelo. É bem antiguinho, gente. O meu sonho é ter um todo branco, mas eu vou continuar com esse porque, mesmo assim, se eu comprasse um novo, um só não seria o suficiente. Aí, aqui embaixo eu coloco as roupas de cama. Aí, aqui, passando pra segunda parte, aqui eu deixo só blusas. Apenas blusas, ó. As camisas, que é mais difícil de eu usar aqui no comecinho, né? Com panos mais no tule, né? Mais chiquezinho. Ó, aí tem essa camisa. Gente, tem essa que eu amo. Olha, principalmente as mangas dela. Que é como se fosse uma pulseira, ó. Então, fica muito lindo. Gente, essa é a blusa mais chique que eu tenho. Ela é nesse pano mais brilhoso, assim. Aí, tem essas franjas aqui. Isso aqui, pra um rodeio, fica sensacional. E, se eu não me engano, é também. Tem umas pedrarias aqui na frente, ó. E ela é a blusa mais cara que eu tenho. É da Morena Canela. Ó, paguei R$150 nessa blusa. É a blusa mais cara que eu tenho aqui do closet. Aí, tem essa camisa que eu amo também. É, tem essas pedrarias aqui, ó. Aí, aqui são as blusas, né? Aqui tem um pouco de cropped. Alguns vestidos de festa. Aqui, algumas calças. E aqui, é... Bom, aqui alguns vestidos que eu uso no dia a dia. E minhas roupas de frio, assim. Que é mais difícil usar, né? Tem essas três jaquetas. Tem essa preta. Tem essa marrom. E tem essa rosa. Que eu amo de paixão, gente. Ela tem essas pedras em spike aqui. Todo mundo acha maravilhosa essa jaquita. É, aqui os blazers. Aqui, umas blusas tricôzinho. É, mais pro frio. É, gente. Olha, elas estão aqui. Mas, eu não gostei muito de guardar aqui. Porque o tricô é um tecido que ele vai alargando, né? Então, o melhor é guardar eles dobradinhos, né? Melhor. É só eu comprar um novo guarda-roupa aqui. Que essas blusinhas de frio aqui, eu vou dar um jeito de tirar daqui. Aí, aqui... Gente, não repara bagunça. Aqui, algumas blusinhas que eu uso no dia a dia. Né? É isso. Se vocês puderam conferir um pouquinho do meu closet. Ó, aqui... Eu esqueci de falar. É... Tenho bastante blusa preta. Ó, esse colete aqui é um arraso, gente. Todo bordado na pérola. Essa camisa aqui, eu amo. Ela tem esse letreiro no dourado. Fica muito bonito. Ele brilha. Conforme bate a luz. Tem esse guipur na manga. Aí, aqui são blusas, né? Mais na pedraria. Tem essa que eu amo muito. Que a manga dela, ó. É toda aberta. E essa aqui, eu chamo ela de céu, gente. Ela é preta. Com alguns detalhes em pedra. E ela brilha, olha. Conforme o movimento da... Que eu faço, assim, com ela. Ou a iluminação. Ela brilha todinha. Aqui, aqui, alguns croppeds. Aí, eu tento colocar todos no mesmo cabide, gente. Porque não, realmente, não tem espaço. Preciso urgentemente de espaço. Então, eu coloquei... Aqui, se eu não me engano, tem quatro croppeds aqui. Aqui são dois vestidos de festa. Esse aqui, que eu mandei fazer quando eu tinha 15 anos. Ele é um tomara que caia. Tem um laço aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um lacinho, eu mandei fazer. E guardo ele com boas recordações. Esse aqui é um outro vestido de festa. E aqui, tem uma saia longa, no modelo sereia. Que eu adoro bastante também. E aqui, onde eu guardo os meus cintos. Que eu gravei vídeo anteriormente. Se vocês quiserem conferir. Tem também aqui no canal Ator pelos cintos. E é isso, gente. Eu me encontro na minha baguncinha. Aí, aqui, são as roupas mais arrumadinhas, né? Eu amo esse conjunto, gente. O lurex. Brilha, brilha muito. Eu amo coisas que brilham. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Beijo!